Fala galerinha do YouTube, beleza? Pessoal, Zafira automática, tá? Luz de óleo acesa, batendo o tucho, tá? E motor praticamente de parte de baixo, não escutei nenhum barulho, mas a parte de cima tava batendo o tucho todo descarregado, certo? Aí pessoal, diagnóstico que a gente teve. Ligado o motor, tirei a tampa aqui. Vou mostrar pra vocês. Tá vendo que aqui tá seco, ó? Não tem óleo na tampa aqui. E também ali, ó, ficou desse jeito funcionando aqui, ó, sem óleo. Aí mandei o menino arrancar a tampa aqui. Aí ele tirou a tampa, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui eu só coloquei, só pra... Pra gente manobrar ela aqui, ó. Ó, em funcionamento, ó, a tampa tá seca, ó. Não tem resíduo de óleo que molhou. O comando tá dando uma ralada aqui, ó. Tá vendo o ralado, ó? Tem um degrau aqui, ó, enrosca a unha, ó. Tá vendo? Ó, degrau que tá aqui, ó. A unha enroscada, ó. Ó. Tá? Ou seja, com a fenda aqui, ó. Ó. Tá? Ó. Tem um degrauzinho aqui, ó. Que aqui é o tá original ainda, né? E aqui tá gasta essa parte. Aí, ó. Né? Tá raladinho. Só que daí o cliente falou, Ivan, é... Vou te assim ralado mesmo. Eu quero mais que você tenta ver a folga, a correção da folga. Eu falei, beleza. É... Correção do barulho, né? Aí, eu falei, ó. Não tá... Não tá saindo óleo no... Na parte de cima. Então, deve estar com o pescador entupido. Puxei a vareta de óleo. Tinha óleo na vareta, né? Então, quer dizer, tem óleo, mas alguma coisa não tá passando óleo pra cá. Se ele tivesse mexido em junta cabeçote, alguma coisa assim, e não tivesse lubrificado, eu simplesmente ia falar que lacraram o canal de óleo, né? Pela junta errada, alguma coisa assim. Mas, no caso, não foi mexido, dá pra ver que não foi mexido. Aí, eu falei assim, então, pescador entupido. Aí, mandei o carro tirar o cárter. Vou mostrar pra vocês agora aqui, ó. Esse aqui é o cárter, ó. Tá vendo? Aqui é o óleo dela. E o pescador, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó. Olha só. Eu vou trazer pra cá a sujeira, ó. A casca que tá solta aqui, ó. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Isso aqui, ó. Uma casquinha dessa aqui, ó. Vou mostrar pra vocês já, já. Pera aí. Só tô criando coragem pra ficar bom aqui. Ó. Uma casquinha dessa aqui. A hora que o motor tá sucucionando, ele vem aqui e lacra aqui, ó. Ele lacra aqui o bocal, ó. Porque isso aqui tá sucucionando. Ele lacra, tá? Ele lacrou aqui, ó. O óleo não sobe mais. Aí, a hora que você desliga, essa... Solta, ele desprende e cai no fundo do kart. A hora que você ligar de novo, ele vai lá e pá. Ele vai lá e lacra de novo. E aí fica, né? É... Tampando o pescador. Tá certo? Aí, ó. A sujeira que tá aqui. Vou pegar com a mão pra vocês verem aqui, ó. Ó. Tá vendo? Isso aqui tá lacrando o pescador. Tá certo? Aí, vou mostrar pra vocês agora aqui, ó. O pescador. Ó. O pescador. Olha só. Olha o motor como tá. Tá vendo aqui, ó. Aí, pra mim fazer o trampo aqui de limpeza interna, eu tenho que arrancar todo o kart inteiro. Aqui eu arranquei só o kartzinho pequenininho. Mas pra me arrancar o pescador, tudo, eu tenho que arrancar o kart inteiro. Aí, o que eu vou fazer? O cliente não tá na condição boa de gastar no motor. Eu falei pra ele, eu vou resolver a parte de lubrificação então, tá bom? Beleza, ó. Daí aqui, ó. Olha aqui. Ó. Eu vou... Quer ver? Eu vou catar um potinho pra não estirar só o que tá aqui preso aqui, ó. Pera aí. Ó, pessoal. Coloquei o tripé aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo pra gente filmar. E mostrar pra vocês aí o que a gente vai ter. Ah, peguei um copinho. E aí, a gente vai tirar daqui de dentro, ó. Ó. Ixi, acho que tá desfocando, né? Ó. Pessoal, lacrou. Ele crostou na peneira aqui, ó. Vou mostrar pra vocês já pertinho, já. Ó, por mais que eu tô limpando aqui, ó. Tá? Ó. Eu não tô conseguindo limpar ali. Eu vou mostrar pra vocês já, já. Pera aí. Ó. Tá duro, 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 duro aqui, ó. 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 A luz do óleo tá acesa o tempo todo, tá? Não tem pressão de óleo. Muito menos óleo correndo. Ó. Tô limpando bem aqui. Ó. E a gente vai fazer um teste com um flush, tá? É... Vamos jogar o flush e vamos fazer a limpeza. Vou só colocar o kart no lugar aqui. Olha só. Parece pouquinho, pessoal. Mas, na verdade, eu não deveria ter nada disso aqui, tá? Um pouquinho dessa sujeira aqui, ó. Já é muito ali, tá? Ó. Opa. Opa. Vamos lá. Tá duro, pessoal. Parece que ela ficou parada um tempo. E aí ele grudou praticamente na peneira aqui. Vou mostrar pra vocês bem pertinho. Vou tentar, vamos ver. Olha só. Aqui, ó. Olha o furinho aqui, ó. Abertinho. O único furinho que tá aberto é esse aqui, ó. Olha lá. Grudou na peneira, ó. Tá vendo? Ó. Aí a gente vai fazendo pra lá e pra cá, ó. Pra tirar a sujeira maior, tá? Ó. Na verdade, era pra tá só... Como se diz? Era pra tá só o vernizinho, né? Da borra. E não a sujeira grossa. Eu vou fazer uma limpeza agora aqui com um caro 80 descarbonizante. Pelo menos na peneirinha e no kart, que a gente vai ter que tirar a sujeira maior do kart. Aí, essas crostinhas que tá aqui assim, ó. A gente vai ver como vai ficar depois, tá bom? Ó, pessoal. Agora aqui, ó. Vou passar o caro 80, ó. Descarbonizante, tá? Ele vai derreter essa borra, essa sujeira aí, ó. Ó. Olha só. Ó. Ó, vou passar aqui, ó. Olha só. Vamos ver se vai dar certo. Ó. Isso aqui é molece mesmo a sujeira, tá? Não é desengripante. É descarbonizante, tá? Tem muita gente que confunde e começa a passar a lube lá, ó. É descarbonizante, tá? Limpa e descarboniza, ó. Sem desmontar para motores etanol e gasolina. Não danifica o catarjador, sonda lambda e contatos elétricos. Opa. Olha lá, ó. Já deu pra ver a cara do pescador, né? Ó. Vamos ver, ó. Tá vendo? Sem esfregar, sem nada, ó. Ó. Tá vendo? Ele elimina a porra, derrete. Aí, né? Vai pegar um plunge pra fazer essa descarbonização. Eu vou limpar o cárter e aí a gente vai colocar o cárter aqui no lugar. E aí a gente vai tentar ver como que vai ser a lubrificação lá em cima, beleza? Ó pessoal, vamos raspar aqui o grosso e aí a gente vai fazer uma limpeza só no cartezinho que tá mais sujo aqui, ó. Tá? Ó os pedaceiros, ó. Ó lá. Isso aqui ele derrete a borra aqui, tá? Já dá pra tu pro óleo já velho, sei. Ó a casca, ó. Um tiro de borra, né? Acho que é a ondinha que tá. Joga essa nata aí já fora. Olha aí, ó. Fazer um bolo de chocolate. Pode ver? Você vai comer? Deixa eu tomar assim, deixa eu tomar assim, vamos ver. Aí pessoal, a gente vai fazer um descarbonizante pra bater junto com o óleo. E aí a gente vai abrir de novo o cart, vai fechar o cart, vai bater o motor 40 minutos. E daí a gente vai fazer um teste pra ver como que vai ficar depois de feito o descarbonizante, tá? Assim, era pra fazer antes já a descarbonização, mas você viu as peloteiras de borra? Ia ficar entupido do mesmo jeito lá no pescador e não ia fazer, não ia bater, não ia nem começar a limpar. Que aqui no caso ele já é corretivo, não é nem preventivo, tá? Geralmente eu uso o flush pra prevenção. Aí no caso aqui tem que ser corretivo. Tem que tirar o cart, limpar. E aí a borrinha que ficou lá no motor, pouquinha coisa, a gente vai tentar eliminar no flush, tá certo? Aqui é o descarte do óleo, tá pessoal? Não pode descartar óleo aí no esgoto normal. Deixa eu dar uns 5 minutinhos pra dar uma amolecida. Aí ele já vai limpar já completinho. Pessoal ó, filmando aqui ó, pra vocês verem como que vai tá aqui dentro. Tá? E aí é hora de depois que eu fazer o flush, vamos ver como que vai tá depois, tá? Ó. Aqui, tá com essas borras aqui bem fortes. Lá dentro, quase, né? Não dá pra ver ó, mas tá bem sujo. Tá? E aí a gente vai colocar aqui o cart, com a mesma junta. Aqui o menino colocou a fenda aqui, daí deu uma entortadinha na junta. Vamos dar uma desentortadinha. Vamos colocar o cart aqui, meio só colocado, só pra gente fazer o teste. E deixar 40 minutos rodando, né? Com o flush. Daí a gente vai tá fazendo uma opção, não. Uma opção do Car80 ou da Kobe pra gente fazer. A gente já usou os dois. Só que filmado a gente só usou, não usou nenhum. Só lavou, né? Lavando o motor com a vape por baixo. Vai ter que arrancar em cima, cá embaixo pra lavar. Aí, vamos ver se vai descarbonizar e vai resolver o problema do cliente, beleza? Ó o produtinho aqui, ó. Tá vendo? Derrete a sujeira, ó. Ó pessoal, lavei o cárter. Eu ranquei só o grosso, ó. Tá vendo que tem um pouquinho dali, ó. Ranquei só o grosso, como se fosse simular só a limpeza mesmo. Porque não vai ter que tirar depois de novo pra trocar a junta nova, tá? Aqui eu vou usar a mesma junta velha. Só pra gente fechar e ver como que vai ser a função do descarbonizante, tá certo? Aí eu vou fechar com os parafusinhos de volta, né? Vou usar uma canhãozinha aqui só pra dar um apertinho básico, tá? Ela é E10, né? E aqui, ó. Com a canhãozinha 6, ó. A gente consegue dar um apertinho praticamente básico. Onde estourou a junta, eu vou só colocar um siliconinho só pra não vazar, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Ó, aonde estourou aqui, tá vendo? Eu dei uma voltadinha nele aqui e vou passar um siliconinho aqui só pra não vazar, ó. Tá em cima e embaixo, que é só onde cortou. E aí eu vou montar aqui de novo pra gente ver. Olha a situação que tá. Depois a gente vai ver como que vai estar depois, tá certo? Vou dar uma pausa aqui só pra colocar. Ó, pessoal. Passei um siliconinho aqui, badarosco aqui, só pra poder travar. Ó. Vou mostrar colocando aqui, ó. Tá? Porque o vídeo tem que ser... Segue. Colocar um siliconinho aqui e o outro lá pra trás. Aqui, né, vai simular como se nada tivesse acontecido, como se tivesse com uma pouca de borra, né? E fazer funcionar ele. Com o coube corretivo, tá? Ó, aqui, eu acredito que não vai pegar muito parafuso. É, não vou colocar parafuso aqui, ó. Por causa daqui, ó, tá? Que aqui vai estar meu colado. E aí, ó. Ó, tá? Ó. Vamos lá. Vai ser um pouquinho mais rápido aí, só para adiantar aqui. Eu não quero dar pausa para vocês não entenderem que a gente colocou, tá? A gente colocou o kart, colocou do jeito que está aqui. Vai que aparece tudo limpinho aqui, daí vocês acham que a gente fez alguma coisa de errado. Quer dizer, vocês não, né? Umas pessoas aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ó, vou dar uma apertadinha agora, ó. Ó, apertei. 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 Ó. Ó. Ó, aqui tá estourado a junta, mas eu vou colocar um silicone só pra segurar. Vamos ver se vai dar certo. Mesmo que fique pingando, não tem problema, porque a gente vai tirar depois, tá? É errado colocar silicone que eu tô colocando aqui, tá? É só pra gente fazer o teste. Aí. Não coloquei todos os parafusos, porque um sim, um não, um sim, um não, só pra... Pra gente ver como que vai ficar, tá? Ó. Pra gente funcionar ele e ver como que vai funcionar e como que vai jogar lá em cima. Ó. Ó. Aqui, a gente vai jogar o produto aqui em cima, já em cima de tudo aqui, escorrendo com óleo. O óleo, infelizmente, a gente vai colocar um novo, tá? O óleo dele aqui, ó, tá muito sujo, muito grosso. Eu acho que não vai compensar jogar junto com esse óleo. Aí, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar e jogar um óleo novo junto com o produto, limpar bem e ainda vai perder esse óleo e vai colocar uma outra troca, tá certo? Pra já ficar tudo ok, beleza? Aqui, ó, se fosse só a limpeza aqui, ó, aí nós poderia passar o, né, o cara 80 aqui, ó, descarbonizante aqui em cima, ó, tá? Que ele já ia, né, soltar. Só que, né, ó o ralado aqui, ó, agora aparece bem, né, ó, tá vendo? Ó. Bem aqui, ó, tá vendo o raladão? Aí, ó, a gente vai ver se vai lubrificar, coisa que não tava lubrificando. Puxa, molhei, né? Não era pra ter molhado aqui, ó. Era pra vocês verem sequinho e depois... Mas automaticamente vai jogar óleo lubrificando aqui, vocês vão ver já, já. Pessoal, antes de eu jogar o produto, tava lembrando aqui. Se eu jogar o produto e depois não funcionar a bomba, não é verdade? Porque não tava lubrificando nada. Aí, ó, que que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou jogar o óleo aqui já, vou dar uma partidinha pra ver se vai ter lubrificação. Lubrificou? Aí nós já jogamos o produto e aí, beleza. Continua a sequência aí de contar os minutos de 40 minutos, beleza? Ó, pessoal, nós vamos colocar o óleo aqui pra ver se a bomba vai funcionar primeiro, tá? Se a bomba funcionar, aí praticamente... Ô, ex, vamos parar? Muito cuidado com esse selinho aqui, tá, ó. Cai lá dentro, ó. Aqui tá bem preso, daí eu sei o que tá fazendo, tá? E tá com a tampa aberta, tem selinho que cai lá dentro lá. E aí, ó, ele ainda vai usar o óleo 15W40, tá, ó. Ó. 15W40 da Radinac. Olhinho bom aí, tá? Os mais em conta no mercado. Ainda vai usar ele e vai ver se vai funcionar, beleza? Ó, pessoal, pela vareta, ó. Você já viu que tá preta a vareta também, ó. Tá vendo? Ó. Tá seca, tá? Não tem óleo aqui. Ó, tá bem aqui, ó. Tá? Falta mais um litro aí. Pessoal, por que não usar o mesmo óleo dele? O óleo dele tá meio sujo. Aí o óleo, praticamente... O óleo, ele é autolimpante, tá? Aí nós vai colocar ele, automaticamente ele vai querer fazer a limpeza e com o produto que a gente vai colocar, automaticamente vai limpar mais, tá bom? Daí a gente vamos colocar ele aqui e vamos ver como que ele vai ficar aí no sistema. Eu quero ver abrindo tudo depois, porque a gente sempre faz e não abre, né? Agora eu quero abrir e quero ver se realmente vai funcionar. Ó, pessoal, colocamos óleo, mas não colocamos produto ainda. Eu vou colocar aqui, ó, dois parafusos, ó. Coloca dois parafusos pra gente ver se vai ter lubrificação primeiro, tá? Ó. ... Vai, por que atreveço meu pé, por favor? Ó, quatro parafusos Eu falei dois, mas vou ficar quatro Um aqui na ponta Aí, pronto Só pra não vazar, olha aqui Daí eu vou ligar ela agora aqui Ela tá batendo tucho Aí se ela parar de bater tucho Praticamente já é a pressão Que tá vindo boa Tá certo? E aí é o primeiro episódio pra gente fazer o teste Se eu colocar o produto aqui já não vai Ter como rodar o produto Porque a bomba não vai funcionar, né? Eu quero ver se a bomba vai funcionar, vamos ver agora Ó, parou Ó, pessoal, parou o barulho, hein? Ó o óleo ali, ó, vamos ver se ela consegue ver Ó, já tá jogando um pouquinho de óleo agora Não jogava nada de óleo E o barulho já diminuiu Tava uma batedeira aqui Eu vou postar pra vocês aí como que tava Entendeu? Já começou a jogar óleo Ó, GM Sem parafuso não tá vazando E o kart Tudo bagaçada junta Só encostei Nem vazou Se fosse gambiar já tinha vazado na hora Olha só E o motor já ficou Já quis ficar silencioso, tá vendo? Ah, luz de óleo Ó Apagou a luz de óleo, tá certo? Vamos desligar aqui de novo, ó Ó Vamos ligar Olha lá, luz de óleo Tá acesa Vamos dar partida Ó Já apagou Então a bomba tá funcionando Eu vou desligar Só pra manter, né? A mesma forma aí E aí vamos esperar o produto chegar Pra gente agora sim colocar o produto Pra ele bater aqui, tá certo? Esqueci de mostrar a tampinha aqui atrás Pra vocês aqui de ponto de cabeça Pra vocês verem como que tava de sujeira aqui também Tá bom? Vamos colocar o produto lá Ó, pessoal Chegou aqui o produto Certo? Ó Da Kobe Super Flush Corretivo, tá? Não seria preventivo Seria corretivo Pra tirar toda aquela borra que tá lá dentro Aí, ó Vou deixar aqui assim mais ou menos Depois vocês dão uma pausa Tá, ó Ó Vocês dão uma pausa aí E vocês vão ler, tá? Eu falei com 40 minutos Esse aqui tá indicando É Como a rotação em torno de 2000 RPM Ou em trânsito Observando a luz de óleo, tá? Só que assim Em trânsito Eu não vou falar pra vocês andar Porque em trânsito Você tá forçando as bronzinas ali É No virabrequim E aí, meu Puxa A borra, querendo não Ela vai tá passando Pelo pescador E pelo filtro ali Segurando, tá? Aí aquela massa Diluída Vai tá passando pelas bronzinas Sim, tá bom? Aí, ó É Ligue o motor E deixe de funcionamento Por um período de 50 A 60 minutos Com uma rotação De 2000 RPM Tá? É Vamos colocar o produto E vamos ver Como que vai ser Já testamos a bomba Já vimos que a bomba Realmente funcionou Né? Então Praticamente É Não vai ter problema De lubrificação Tá? Vamos Abrir o produto E vamos colocar É isso aí É Ó, tá lacrado Tô abrindo ainda aqui Tá? Ó, o produto Vamos ver como que é Meio Vermelhado Não tem cheiro forte Vamos colocar É, ele é meio Vermelhado Mas deixa eu chacoalhar Porque agora Saiu um Meio escuro ali Vamos ver Que cor ficou Ó É Mesma cor Ele dá a intenção Que é mesmo Um fluido de dote Ele esquenta O dedo Igual o dote De freio Tá? Que é o que os caras falam De colocar dote Também Fluido no carro Dote de freio Né? Você vai lá E coloca Pra No motor Pra drenar Igual Fazendo isso aqui Mas eu nunca fiz Tá pessoal Não faz isso Eu não sei se é bom Ó Olha a cor dele aqui Aqui ele parece bonitinho Lá ele parece Meio marronzão E ele dá aquela sensação No dedo de esquentar Tá? Igual o fluido De dote Três Dote quatro Aí de freio Aí pessoal É Cadê seu celular? Eu tenho que marcar a hora ali Que vai tá agora Ó pessoal Vou marcar a hora aqui Pelo celular aqui E aí a gente vai ver Tá? Se vai dar bom Ou não Tá? Não 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 adianta eu falar o horário Eu tenho que mostrar O horário que é Pro pessoal entender Que foi feito Da maneira correta Ó Ficou meio colando A mão ó Meio Esquisito Tá? Cadê o relógio? É só mostrar aí Ó Ó Vim É Duas e quarenta e oito Duas e quarenta e oito Agora Tá certo Duas e quarenta e oito Daí quando for Cinquenta minutos Mãe Quarenta e oito Daqui cinquenta minutos Nós volta aí pessoal Vamos funcionar o carro Mãe Mãe Dei Dei Vinte e oito 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 Ó, o motor ficou sereninho, dá pra ver que ficou redondo. Embaixo, vamos ver? Ah, deu um pequeno vazamento aqui, ó. Ó, pingo aqui, né? Mas esse pouquinho que tá vazando aí não tem problema, tá vendo lá? Que enganinho, ó. Esse aí já tava previsto de vazar, mesmo que a junta é velha. Mas vamos deixar ele funcionando. E nos dois mil giros. Eu não vou filmar todinho o processo, por isso que eu falei do relógio ali, ó. Tá? Vamos acelerar aqui, ó. Dois mil giros, ó. E uma informação que eles falam é pra você sempre olhar na luz de óleo. Se ela piscar, o que ela acontecer, aí tem que parar imediato, tá? Ô, Dedé, pega um toco de madeira pra mim e colocar no pedal aqui. Eu não vou ficar segurando aqui 50 minutos. É? É. Colocar um toco de madeira no pedal aqui, pessoal. Pra gente calcular mais ou menos o aceleração. Tinha que travar ele mais ou menos aqui, ó. Vou dar uma pausa aqui só pra não resolver esse daqui. Mas já vai tá funcionando o carro. Ó, pessoal. Colocamos um toco de madeira aqui apoiado só. Dois e meio, um pouquinho. Daí você vai puxando aqui, dá pra dar uma reguladinha, ó. É, exato, exato. Não dá pra ficar, mas tá bom, ó. Ó, agora tá jogando um pouquinho de óleo. Vamos tampar. Tanto que tá jogando óleo. Tá certo? Vamos deixar assim funcionando e vamos ver como vai ficar depois aí a limpeza aí, beleza? Dá pausa aqui. Ó, pessoal. Quase dois no giro, com o toco ali. Não dá pra controlar certinho dois no giro, né? A venturinha já ligou duas, três vezes. Tá dando uma batidinha aqui no comando. Ó. Parece que tá limpando mesmo, ó. Ó, aqui embaixo o motor tá batendo, ó. Tem um barulho de batida do motor, ó. E aí, depois a gente vai colocar o óleo. Falta mais quantos minutos? Que hora que é esse que aí, ó, que hora que é? Três e nove. Três e nove agora, tá? Que hora que você falou que era? Que que você, Maeda? Três e trinta e oito, parece que ela falou. Tá na 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 Se inscreva no canal. 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 Está quente demais. Vamos lá. Olha só isso que está atrapalhando um pouquinho. Mas vou ter ligado. Ele, a correr, eu vi que está meio desfiletando. Com certeza já é para desistir já mesmo. Deu uma desacelerada lá, mas eu vou acelerar de novo. Vou apertar aqui o palco. A luz de óleo não está acesa. A luz de óleo não está acesa. A luz de óleo não está acesa. O motor não está acesa. O motor não está... O motor está dando uma batidinha, está vendo? O motor está dando uma batidinha. Aí, ou seja, colocar um óleo 20W50 aí para manter o cliente funcionando, tá certo? Essa batidinha aí, com 20W50 e um Prolonga da Bardal. Meu, vai longe. Só que assim, tem que tirar essa encostação. Imagina colocar um Prolonga da Bardal para resolver a luz de óleo que está acesa lá. É isso que acontece em bastante lugar. O pessoal quer colocar o Prolonga e o pescador está entupido. Aí, top mais ainda, porque o Prolonga é pesado. Ó, a luz de óleo não acendeu. O motorzinho está 2 mil giro. Vamos ver que horas são. Oxê! 3 e 36. 3 e 36, né? 3 e 36. Então, quer dizer que 2 minutinhos, 2 e 38, é o tempo de 50 minutos, tá certo? Ó o barulhinho, ó. Está bem constante. Vamos acelerar agora, gradativamente, assim, normal, para a gente ver. Vou tirar o palco agora, ó. E vamos ver o barulho que vai tendo acelerar normal agora, tá? Porque ali está constante na rotação. Vamos ver aqui, ó. Ó, acelerando aqui normal, não está batendo, está legal. Ou seja, é um bom sinal. Marcha lenta. Vamos ver se vai piscar a luz de óleo? Estava acelerando 2 mil giros até agora, daí na marcha lenta era para estar piscando a luz de óleo, ó. Ou seja, não está, então quer dizer que está, ó, o produto mais o óleo 15W40, né? Aí eu vou perguntar para o cliente se ele vai querer usar 15W40 mesmo ou 20W50. 20W50 é formador de borra. Sim, mas se trocar no tempo certinho, 6 meses ou 5 mil, qual é a primeira? Ah, andei só mil e deu 6 meses. Troca o óleo, entendeu? Ah, andei 4 mil e deu 6 meses. Troca o óleo. Ah, andei 5 mil e deu só 2 meses. Troca o óleo, tá? Qual é a primeira que você faz a troca? Aí não dá borra, tá certo, pessoal? E agora vamos abrir lá, ó. Ó. O motorzinho está chique aqui, pelo menos. Tá, borboleta eletrônica, não dá para acelerar aqui. Ó o motorzinho, vamos ver? Ó. Ó o comando, a cor do comando. Ah, essa eu quero ver, hein. Aí, pessoal. Beleza, ó. Então já deu agora, né? 3,38. A gente vai desligar e vamos esgotar o óleo, tá? Vamos desligar aqui. Estava dando dó já desse motor acelerado, 2 mil giros aqui. Ó, desliguei. E agora a gente vai drenar esse óleo. Deixa eu pegar um pote lá e os negócios aqui para a gente drenar. Ó, pessoal. Limpei aqui o potinho, ó. Para vocês verem, ó. Está bem limpinho, né? Agora a gente vai colocar aqui para soltar o óleo dele, certo? Vamos pegar o tripézinho aqui. E agora a gente vai soltar o óleo dele. Vamos ver a cor e como que ficou lá dentro, tá? Olha a cor que é no meu braço aqui, ó. A cor do óleo. Está preto. É que está quieto, que está preto. Saiu preto, preto, preto. Olha na chave aqui. Ó, saiu escuro, escuro, escuro. E o óleo é novinho, novinho, tá? Ou seja, tirou o preto do motor. Agora se limpou bem limpinho, vamos saber. É isso que eu quero mostrar para vocês em vídeo, tá? Está editado o vídeo, mas não está cortado. Ele está só, simplesmente pelo tempo que fica mesmo para fazer. Ó, as pedaceiras de óleo, ó. E aí, vamos ver agora como que vai ficar, ó. Quer ver? Ai, está quente. E aí, vamos ver agora como que vai ficar. E aí, vamos ver agora como que vai ficar. E aí, vamos ver agora. 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 E aí, vamos ver. E aí, vamos ver agora. E aí, vamos ver agora. Ó, pessoal. Aqui ficou uma espumona. ó, ó. Tá quente, ó. Caramba, ó. A espuma, tá? Vamos colocar aqui, ó. Só que, ó. aqui, ó. ó, ó. aqui, ó. E aí, ó. Olha só, ó. ó, ó. E aí, ó. ó, ó. Olha só, ó. ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. E aí, ó. Ó, ó. ó, ó. Ó, ó. ó, ó. Ó, ó. Tchan, 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 tchan. Tchan 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 tchan. Ó. A tampa. Olha só. E aí, o que cês acharam? Olha lá Legal, não? Ó Cabeçatão lá Aqui, pessoal, fica sujo, ó Mas tá mole, tá? Ele só não limpou aqui Porque aqui não tem onde rodar o óleo Aqui, roda aqui, ó Fica chapiscando, tá? Olha lá o ralado, ó Diferenciou bem, ó O ralado do comando Olha lá a costa do comando, ó O raladinho, ó Limpou bem mesmo, ó Agora, pessoal Aí entra a parte do descarbonizante Se você quiser só agora finalizar com o descarbonizante K80 Agora, esse produto aqui, ó Vamos ver agora, ó Olha lá, ó Ó Ó o motor, tá quente, hein? Mas olha a limpezinha que ficou Vamos finalizar pra ver? Quer ver? Já que tá limpinho agora, né? Ó Ele tá soltinho, soltinho O problema do descarbonizante é que ele vai muito rápido, cara Ó Essa sujeira aqui vai cair lá embaixo Aí o que ele fala pra mim usar água quente, tá? Pra descer a sujeira no kart Tudo que eu tô jogando aqui, ó Vai começar a pingar agora aqui, ó Olha lá, olha lá Pingando ali, ó Tá vendo? Olha lá, ó Escorrendo ali, ó Ó E aqui, ó Mesma coisa, tá? Finalzinho, ó Finalizar, ó Olha só Ó Ó Ó Ó Vixi, acabou Aí vem com um pincelzinho com ele, ó Ó Olha que legal, ó Dá até gosto, né? Dá até medo de olhar aquele jeito que tava Ó Acabou o carboteno, tá? Beleza, ó Mas, ó Olha só a sensação de limpeza Que ficou, tá? Desincrustou, né? A sujeira Beleza? Esse aqui você finaliza agora E aí você joga uma água quente aqui, ó Pra sair, ó Tá vendo? Só de passar o produtinho aqui, ó Já Praticamente o produto Ele já amoleceu toda a sujeira Toda a borra O próprio óleo que você bater agora aqui Você bate o óleo aqui mais mil E faz umas três troquinhas aí De mil km Que vai ficar show de bola agora o motor Beleza? Mas, ó pessoal Até aqui Mostrei pra vocês Agora eu vou finalizar aqui E depois, né? Deixa aí no comentário aí Se vocês gostou Se vocês já fizeram esse serviço, tá certo? Nós usamos um coube corretivo, tá? Ou seja Amoleceu mesmo a sujeira, tá? Eu tenho muito medo de passar esse produto Com o KM avançado E aí ele tirar o cristal Que tá preso no anel E o anel começa a virar Porque tirou tudo A borra que tá segurando o anel E aí o motor começa a fumar Depois de uma semana 15 dias, entendeu? Belezinha? Forte abraço Descila like lá É nóis Sucesso Fica com Deus Desse like E aí E aí